Boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos, começando o nosso Best Cast. E hoje, vou falar pra vocês, um convidado pra lá de especial, um amigo querido. Olha, vou fazer a questão, os óculos para ler direitinho. Estamos hoje com Igor Manzoli, o goié, gente. O brilhante jogador, atuante em lateral esquerdo, meio campo e ponta. Quer dizer, multi habilidades, esse rapaz super talentoso. Fala, Camilinha, um pouquinho. Vamos apresentar o nosso convidado. Ele tem mais de 79 mil seguidores, já jogou em vários times, mas eu vou deixar ele se apresentar um pouco também. Ele é fotógrafo profissional. E aí, conta pra gente um pouco da sua carreira. Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Boa noite, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Muito obrigado. Então, eu sou o Igor, mais conhecido como goié. Desde pequeno eu tive esse apelido. Por quê? Então, foi assim, quando eu era, assim, eu tenho dois irmãos, né? Só que um deles é um ano e meio de diferença de mim. Então, quando eu sou o mais velho, né? Então, quando a gente tinha uns 5, 6 anos, cerca até menos. Ele me chamava de goi, porque ele não conseguia falar Igor, né? Aí, uma hora, ele falou goi, aí pegou. E ele começou a me chamar assim, e minha família começou a me chamar. E aí, ia pro treino, e todo mundo me chamava assim. Meu pai gritando lá. Meu pai sempre gritou muito no treino, no jogo, sempre ficava gritando, minha mãe. E aí, acabou que pegou goi e ficou, aí, até hoje. Você nasceu onde? Então, eu sou natural de Ribeirão Preto, né? Mas acabou que, assim, desde criança, já mudei muito de cidade, né? Por conta do trabalho do meu pai, né? E minha mãe foi junto, né? Minha família toda, eu e meu irmão, na época, eram só nós dois, né? Eu e o Yuri. E aí, eu morei em Uberlândia, depois de Ribeirão, então fui pra Uberlândia. Aí, de lá, a gente voltou pra Ribeirão. Isso, assim, período curto, de coisa de um ano, máximo dois. Aí, de lá, de Ribeirão, a gente foi pra Sorocaba. Sorocaba, Ribeirão de novo. Aí, Campinas. E quando entrou o futebol aí? Você tá falando em muitos lugares. Então, eu comecei, eu sempre joguei, né? Meu pai me conta uma história, não sei se é verdade, agora eu tenho que perguntar pra ele de verdade mesmo se é verídico isso. Que ele falava que pra eu tomar mamadeira, quando eu tinha um ano, eu tinha que chutar uma bola que tava presa no berço pra cair o leite. Pra eu conseguir tomar mamadeira, eu tinha que cair só se eu chutasse a bola. Isso que ele fala, né? Agora eu não sei se é verdade. Ah, descei mentira. Aumento de pai. Juaninho, o seu pai era fanático no jogo também? Mas ele é, sempre. Total, né? Muito. É, meu pai é fanático. E aí, eu comecei com seis anos, né? Na escolinha, na época, em Campinas, no Guarani. Ah, Guarani. Na escolinha do Guarani, é. Adoro. E aí, de Campinas, a gente foi pra São Caetano, a gente morou em São Caetano, né? Com a minha família. E de lá, foi quando eu comecei a jogar, assim, mais profissional, né? Na época, era a base e foi no Palmeiras, com nove anos. A base começa com nove anos? Então, eu não sei agora, assim, pra te falar a idade certinha que começa, mas... Mas você começou na época? Eu comecei de oito pra nove anos, assim, aí, na época, fiz teste no Corinthians, fiz teste no Palmeiras. E aí, acabou que eu joguei o Sub-9, não sei se era Sub-9, até o Sub-11 ou 12. Tem Sub-12, né? É, até o Sub-12 no Palmeiras. Saí de lá e meus pais, na época, morando em São Caetano, foram pra Brasília. Então, eu tinha 13 anos na época que a gente se mudou, né? Pra Brasília. E aí, eu tive que sair do Palmeiras. Na época, não tinha como você ficar alojado, né? Porque era muito novo. Não sei agora se é permitido, mas na época que eu tava, não era permitido. E eu ainda tinha um vínculo com o Palmeiras, mas eu ficava morando em Brasília. E aí, eu vim aqui, assim, uma vez por mês, durante três meses. Só que aí, acabou que ficava muito complicado, né? Pra eu vir pra cá, eu era uma criança, eu ficava viajando assim, né? Então, eu tinha que ir pra algum lugar que tivesse alojamento, ou que eu pudesse morar mais próximo de casa, e meus pais em Brasília. Então, eu fiquei jogando um tempo o Campeonato de Brasília, lá num clube. E de lá, eu fui disputar um desses campeonatos, que é no interior. Eu fui jogar com um time de Brasília, chamado Santos. Era o Santos de Brasília. De Brasília. E aí, nesse campeonato, um cara do Goiás me viu. Chama Roberto. Ele me viu nesse campeonato e me chamou pra fazer um teste lá no Goiás, né? E quando eu cheguei lá, Goiás, aliás, Goiânia era do lado de Brasília. Então, assim, uma hora e meia, tava lá, uma hora e por aí, né? Meus pais sempre iam lá. E na hora que eu cheguei lá, assim, tocaram a bola pra mim. No primeiro passe que eu dei, o cara já me chamou, já mandou eu subir lá na diretoria falar com o Cássio na época, o diretor. E aí, ele perguntou assim, pô, você é do Palmeiras? E eu falei, então, eu jogava no Palmeiras antes, mas eu nunca mais treinei desde, assim, desde a época que eu saí, né? Acho que era 2000 e... Não vou lembrar agora o ano que foi, mas eu tinha 12 pra 13 anos, por aí. Aí, eu falei pra ele que não jogava mais lá fazia um tempo. Ele falou, então, amanhã você já segue a programação do grupo, né? E vem treinar com a gente e eu vou organizar os papéis. E deu uma semana, eu já fui pro jogo, a gente já... Já tava disputando... Ia disputar a Copa Nike na época, que era Sub-15. Aí, a gente viajou, a gente veio pra São Paulo na época. Vixe, essa época foi top demais. A gente foi campeão lá no Goiânia e na Taça Goiás no Sub-15. A gente ganhou tudo depois no Sub-17. E em São Paulo, você jogou contra quem? Então, na verdade, esse campeonato foi lá no Desportivo Brasil. Foi na Copa Nike. Então, a gente jogou contra... Eu lembro que a gente jogou contra o Botafogo. Jogamos contra, acho que Bahia e mais um outro clube, que eu não lembro. E a gente veio super animado, né? Achando que ia ganhar de todo mundo. A gente perdeu os três jogos seguidos e foi embora. Botando culpa no campo, botando culpa em tudo. Os moleques ficaram... Não, não acredito que é esse nível e tal. Mas foi bom pra alguns, né? Porque, assim, eu já tinha vindo de São Paulo, né? É muito diferente o treino, o nível de treino. Nessa idade, sim. Nessa idade. Na época que eu era mais novo, eu sentia muita diferença aqui de São Paulo pra lá. Muita. Mas, assim, hoje, no profissional, não. Não tem essa. Hoje tá tudo já... É tudo nivelado, né? Nivelado, né? Assim, a partir do Sub-15 já começa a nivelar, Sub-17, né? Na época, não. Na época, no Sub-15 já era muito diferente. Mas, hoje em dia, eu acho que é mais nivelado mesmo, né? E quanto tempo você ficou jogando no... Então, eu fiquei lá até o Sub-17. Eu joguei o meu primeiro ano de Sub-17 lá e eu saí pro segundo. Indo pro segundo. O que aconteceu? Eu vim pra São Paulo, né? Na época, meus pais de Brasília vieram pra Campinas. Então, eles estavam morando em Campinas. O povo que muda, hein? É, você vê. Né? Aí, de Campinas, eu continuei em Goiânia e acabou que eu saí de lá pra vir pro Aldax aqui. Na época, era de Sub-17 ainda. Só que, quando eu cheguei, já tinha acabada a inscrição do Paulista na época do Sub-17 pro Aldax. Então, eu joguei o Sub-20. Nessa época, eu joguei a categoria Sub-20 pelo Osasco, que era o Osasco e o Aldax. Na época que eles tinham comprado, né? O... Os direitos. O Osasco comprou o Aldax na época e eles estavam mudando pra Osasco. E eu tava jogando no Osasco na época. E aí, depois, eu passei pra ir pro Aldax. Mas, esse ano, eu vim pra cá, né? Pra Osasco e meus pais em Campinas. Depois de lá, eles vieram pra São Paulo. Morando aqui agora. E acabou que eu voltei a ficar em casa com eles nessa época. Eu tinha, o quê? Uns 17... 18 anos. Por aí. 17, 18 anos. E daí... É... Eu fiquei um tempo no Aldax, né? Até o Sub-20. Saí do... Do... Do Aldax e voltei pro Goiás no último ano do Sub-20 pra jogar Copinha. Acabou que não deu certo de jogar Copinha lá. Perdeu? Ganhou? Não. Eu não cheguei a ir pra competição, assim... Era o meu último ano de Sub-20. E, na época, eles queriam usar os meninos até 99. Eu sou de 98. Então, assim, de 99... Pra poder, não sei, talvez vender mais pra frente. Porque, como era meu último ano de limite, nem me levaram pro... Entendi. Nem me convocaram na lista pra ir pro Campeonato da Copa São Paulo, né? Então, acabou que eu fiquei sem jogar esse campeonato. E, de lá, eu voltei pro Aldax, quando eu assinei meu primeiro contrato profissional lá. E, de lá, eu nem cheguei a jogar e eu recebi uma proposta pra ir pra Portugal. O seu primeiro contrato foi com quantos anos? Foi lá no Aldax, com 18 anos. Com 18 anos. 18 anos. A gente sabe que, assim, muitos meninos, né? Eles já crescem e é o sonho. Eu queria voltar um pouco. Como é que foi, assim, a sua entrada mesmo, a escola? Eu pergunto isso porque a gente sabe que, com 12, 13 anos, as crianças, elas não querem outra coisa. Os meninos, eles querem ser jogador de futebol. E aí, como é que foi com 12, 13 anos? Como é que foi pra entrar? Como é que você conseguiu essa entrada? Conciliou a escola? Não conciliou? Como é que foi essa entrada? É muita loucura, né? Falar sobre isso. Porque, assim, né? Tipo... Foi um período muito complicado, assim, pra mim, né? No caso. Porque, nessa época, eu jogava... Quando a gente morava em São Caetano, né? Minha família, quando eu morava com meus pais ainda, na época do Palmeiras, eu treinava de terça e quinta no Palmeiras. No campo, que é pra jogar o campeonato paulista, na época, acho que era sub-9 mesmo. Ou sub-10, não sei. Mas era esse campeonato que a gente jogava, o paulista pelo Palmeiras. E aí, de terça e quinta, eram os treinos. E aí, de terça e quinta à noite, tinha o treino do futsal da Mercedes, que eu jogava no futsal pra jogar o campeonato paulista de futsal pela Mercedes. Você estudava de manhã e fazia esse jogo à noite? Na verdade, a minha escola era integral ainda, pra piorar tudo. Ajudar um pouco mais. É, assim, eu ia pra escola de manhã e ela tinha que sair correndo do almoço. Minha mãe era lá, buscava a gente, eu e meu irmão, né, na época. Então, ela buscava a gente na escola, já almoçava, ou às vezes comia no carro mesmo, e ia pro treino. Aí, de terça e quinta, era do Palmeiras, saia da escola direto e ia pro treino, que era lá em Guarulhos, a gente morava em São Caetano, então era longe pra caramba. E a escola, no começo, a escola, a gente ficou por três anos na escola, que era em São Caetano mesmo. E no meu último ano em São Paulo, eu acabei mudando de escola, pra jogar a Copa da Noni, na época, e a gente morava em São Caetano e tinha que ir lá no Tatuapé. Então, saia de São Caetano e ia pro Tatuapé, pra ir pra escola. Aí, depois da escola, ia pro treino do Palmeiras, depois do Palmeiras ia pro treino da Mercedes. Isso de terça e quinta. E aí, de segunda, quarta e sexta, tinha o treino do Fundação, que foi o time onde eu... Quase a semana inteira. Quantos aninhos você tinha? Essa época, assim, de oito, nove anos mesmo. A responsabilidade começa a acontecer. Uma maratona e tua mãe apoiava tudo. Então, foi muito o meu pai, né, que incentivou e também falava, assim, pra minha mãe, que ela ia, tipo, pra ajudar a levar e tudo. E ela sempre gostou, né, porque ela sempre ficou por conta de cuidar de mim e do meu irmão. Então, assim, acabou que ela sempre ajudou nesse quesito de levar pro treino. Quando dava, ela sempre levava, assim... Ela ia lá, buscava na escola, fazia lanche pra levar. É mãe, né? É mãe, é. Mãe. E o irmão jogava também? Então, no começo ele jogava. Só que, assim, no Palmeiras ele não jogou. Então, assim, eu ia pro treino, ela me levava e ele ia junto, né, porque era criança, não tinha como ficar sozinho e ele ia ficar lá assistindo o treino, entendeu? Então, ele ficava lá no treino do Palmeiras e depois na Mercedes também, algumas vezes. E, assim, nessa época era muita correria, né, porque tinha o treino da Mercedes e do Palmeiras e tinha o do Fundação. Então, assim, no Fundação, que era o time onde a gente jogava um campeonato meio que regional, assim, lá de São Caetano. Na verdade, acho que São Paulo inteiro a gente jogava, mas não era o paulista. Eu não lembro agora o nome do campeonato pra falar, mas não era o paulista. Era um outro, que não era profissional, né? Na base. Então, assim, na verdade, era assim, você tinha que pagar a arbitragem, você levava o dinheiro pra pagar o juiz. Então, era um clube que era lá só pra você se mostrar, pra algum olheiro te ver e te puxar, entendeu? Então, a gente jogou nesse clube. O Léo, que tá participando também, ele também jogou nesse... Foi lá que a gente se conheceu desde pequeno. E, assim, nessa época, o time do Fundação tinha um monte de outros meninos que jogavam em clubes. Então, eu era do Palmeiras, aí tinha o Luan, que era do Palmeiras, um amigo meu, o Ricardo, que era do Palmeiras. Tinha o João, que também treinou um pouco no Palmeiras. Então, assim, tinha um pessoal do Palmeiras, aí tinha o Léo, que era do São Paulo, o outro era do Corinthians, o Gustavo, do Corinthians, entendeu? Então, assim, era... Todos os meninos, pra continuar em forma, treinavam no Fundação e jogando o campeonato pra estar no ritmo de jogo no Fundação e depois no compromisso que era o clube mesmo, né? O clube formador, né? Cada um no seu respectivo clube, né? E ficava quanto tempo nessa jornada? Era todo dia, né? Todos os dias. Então, de segunda, sexta, de segunda, quarta e sexta era no Fundação e de terça e quinta era Palmeiras e Mercedes. Só que cada treino tem o seu jogo. Então, assim, no futsal da Mercedes tinha jogo, no futsal do Marquinhos, que era do Fundação também, que tinha futsal e campo. Então, a gente chegava de segunda, quarta e sexta, você treinava primeiro lá no Fundação do Marquinhos, que era o futsal. E de lá você já saia direto pro campo, que é do lado, pra treinar. Na época era o Aurélio, meu treinador. Então, assim, a gente saia de um treino e ia pro outro, já treinava. Super puxado, né? Super puxado. Mas você sabia que você ia treinar, tipo, por um período e que dali você já ia sair pra jogar em algum lugar certo ou não? Não. Assim, eu já tava no Palmeiras na época. Já tava instalado? Então, a minha cabeça era mais focada em ser o titular e conseguir jogar lá na época do que tentar buscar uma oportunidade que eu já tinha. Eu já tinha, né? Já tava no clube. Já tava no clube. É. Mas, assim, é muito complicado a rotina do dia a dia, né? Porque você é uma criança, que nem hoje eu vejo pelo meu irmãozinho. Meu irmão tem 11 anos, né? Ele joga? Ele tá jogando agora. Começou a jogar futsal, foi... Eu tô indo levar ele nos treinos, às vezes, de futsal e fico assistindo. Tipo, na época que eu tinha essa idade, você não percebe, mas é muito... É muita coisa, né? Imagina você treinar de segunda a sexta em dois times, né? Todo dia, sendo uma criança. Aí, chegando no final de semana, você tem jogo do futsal da Mercedes, tem jogo do futsal, ou do campo do Palmeiras. Aí, depois, tem... Você não tem tempo pra ser criança pra brincar. Você não tem tempo pra brincar. Então, você acaba... Porque a gente viajava muito no Palmeiras pra jogar jogo fora, aí tinha que viajar. Ficava no hotel com os outros meninos, já viajava, sabe? Então, assim, eu saí de casa muito cedo também, nessa época que eu tava no Palmeiras, que eu saí pra morar em Brasília, ainda tava com meus pais. Aí, eu saí de casa mesmo em Brasília. 13 pra 14 anos, comecei a fazer teste em vários clubes aí pelo Brasil. Até quando eu joguei aquele campeonato em Goiânia e o cara... Em Goiânia, não. Foi... Putz, senão eu vou lembrar o nome da cidade agora, que foi o campeonato. Mas aí, lá, esse cara me viu. O cara do Goiás me viu. Era no interior de São Paulo, foi o campeonato. Guará. Não, Guará. Era no Guará. E aí, ele me viu lá e eu fui fazer o teste no Goiás. Mas, enquanto isso, eu não tinha dado certo em... Eu fui em muitos lugares fazer teste, eu fui... E aí que você recebeu o convite... Quando, que anos você recebeu o convite pra Portugal? É, saí no Dualdax, né? Eu tinha acabado de assinar meu contrato com o Dualdax. Você ficou quanto tempo no Dualdax? Eu fiquei lá o primeiro ano de Sub-17, que eu joguei no Sub-20 do Osasco, na época que não deu pra me inscrever no 17 do Dualdax. E depois eu fui pro Dualdax mesmo no Sub-20. Eu fiquei uns três anos... Dois anos e meio. Aí, o último ano... E aí tem aquelas seleções, né? Que ficam indo os olheiros, essas coisas? Assim, ali eu já tô. Eu já tava no clube, entendeu? Eu já era do clube. Aí, às vezes, vinha um pessoal fazer teste e tudo mais. Eu já tinha meu... Assim, eu tinha um contrato assinado, não era profissional. Era contrato amador, né? Da base. Aí, sim, quando eu voltei pro Dualdax da última vez, antes de ir pra Portugal, que eu assinei o profissional. Mas, até os 18 anos, era só contrato... Contrato de... Temporário. Contrato amador, né? Que, no caso, é contrato de formação de atleta. Quando você é da base mesmo, entendeu? E aí, eu tinha 19 anos. Quando eu tinha saído do Dualdax, tinha ficado sem clube. Ficado sem clube, não. Eu tinha... Eu tinha assinado com o Dualdax. Acabado de assinar com o Dualdax e eu recebi a propósito de ir pra Portugal. Eu fui. Só que, lá em Portugal... Como foi? Foi... Ah, foi difícil lá em Portugal. Por quê? Porque, assim... É... Eu cheguei lá... Foi eu e mais... Eram mais três ou quatro meninos, pelo mesmo empresário que eu, na época. Que tinha me levado, era esse cara. E mais outros três meninos. Aí, chegou lá, tinha mais outros três ou quatro brasileiros. Que eram de outros empresários. E a gente tudo treinando, fazendo a pré-temporada lá. E aí, depois, eu trouxe mais um amigo meu. Que jogou comigo no Goiás, no Sub-20, no último ano. E ele veio com outro cara, o Lucas. Que a gente fez amizade. Inclusive, depois ele jogou no Chipre. E me ajudou também, voltar... É, ir pro Chipre, na primeira vez, né? E aí, em Portugal, eu levei esse meu amigo. E a gente treinando lá, né? E eu joguei sete ou oito jogos. Não sei se foram nove ou dez jogos. Alguma coisa assim. Então, eu fiquei de fora só de um ou dois. Da pré-temporada. Os outros jogos, eu joguei os noventa minutos por completo, assim. Então, foi muito cansativo pra mim. E quando chegou no dia do jogo, a gente perdeu o primeiro jogo. E eu era o único brasileiro que tinha regularizado os documentos. Já os outros, ainda eu tava esperando, né? Então, acabou que tinha um diretor lá. Eu não sei, nem sei se eu vou citar o nome ou não. Mas esse cara, ele foi muito sacana comigo. Entendeu? No que sentido. No começo, quando eu cheguei lá, ele falava. Nossa, é muito bom. Você joga na seleção de Portugal, como isso aqui. Se é meu jogador, aí ele me levava. Tipo, acabava o jogo. Me chamava pra voltar com ele de carona. E mais alguns outros meninos. Tipo, quem eu quisesse chamar pra levar num restaurante de jantar e tal. Ele chamava, né? E aí, depois que aconteceu isso. A gente perdeu o primeiro jogo. Ele ficou meio olhando de cara feia pra mim. Como se fosse tudo minha culpa. Entendeu? Sendo que eu era o único brasileiro. Entendeu? Como se estivesse depositando a esperança toda em mim. E aí, no outro jogo, esse meu amigo que eu trouxe conseguiu regularizar os documentos antes dos outros meninos que estavam lá. Esse e mais o outro, que era o Lucas. Então, foi o Pedro, que eu chamo de Galáctico, e o Lucas. Os dois jogaram esse jogo junto comigo. Então, só tinha nós três de brasileiro. Os outros ainda estavam esperando. E o time era formado pelos brasileiros, praticamente. Então, os que estavam lá não eram os que eram pra estar jogando. E a gente perdeu de novo esse jogo. E aí, ele já tava me xingando, esse diretor e tal. E aí, um treino antes do próximo jogo, que ia ser o terceiro. Inclusive, no vestiário, durante a semana, o treinador falou, né? Juntou o pessoal e falou assim, é o Igor e mais dez no meu time que vai jogar. Eu não quero saber. Eu não quero que ninguém fala nada com ele. É ele e mais dez. Eu confio nele. Ele joga muito, não sei o quê. E ele me deu a confiança e todo mundo tava de acordo. Que não era a minha culpa. Porque eles tinham percebido que não tinha a ver comigo. Era o cara que tinha depositado a esperança toda em mim. E acabou me culpando. É, mas um time não é um só, né? Entendeu? É todo mundo. E ainda mais que eu sou lateral esquerdo. O que eu vou fazer? Pegar a bola, sair driblando todo mundo e finalizar? Então, eu fazia a minha parte. Eu cruzei. Eu não tinha o que fazer. E aí, ele falou isso na quarta-feira e na quinta-feira, que era o dia antes do jogo. Aliás, um dia antes de viajar, né? Que a gente ia viajar na sexta pra jogar no sábado. Eu machuquei no treino e esse cara falou assim, Ah, você machucou, então pega suas coisas e vai embora. Vou chamar outro, vou arrumar outro brasileiro. Aí eu falei, como assim eu vou embora? Né? Tipo, primeiro, né? Primeiro que não me pagou, né? Fiquei lá três, dois meses e não me pagou. Aí eu falei, então, já que você quer que eu vá embora, vai me dar meu documento, eu vou embora. Eu vou arrumar outro clube. Aí ele falou, eu não vou te dar seu documento. E ficou com meu documento. Falei, então quer saber? Então eu vou embora. Fui pra casa de um amigo meu que morava em Matosinhos na época, que jogou comigo no Goiás e era de Brasília. Então a gente era amigo desde a época de infância também. Na época que meus pais se mudaram pra Brasília, a gente fez amizade, estudava na mesma escola. Esse cara é praticamente o irmão meu, o Gabriel Gac. E a gente ficava muito junto em Brasília e ele foi jogar no Goiás na época que eu também joguei e a gente morou junto lá. Inclusive a avó dele foi morar com a gente também na época que a gente tinha 15 anos, pra não ficar sozinho também, sabe? E aí ele foi morar em Portugal, ficou jogando lá e hoje ele não joga mais, mas ele foi pra jogar lá. E nessa época ele tava morando lá e ele me acolheu. Falei assim, não, vem pra cá, pode ficar aqui até você arrumar suas coisas. E você conseguiu normalizar esses documentos? Então, aí o que aconteceu? Na minha cabeça já tava tudo certo, né? Do visto, por quê? Porque eu já tinha jogado dois jogos pela Liga, né? De Portugal. E aí o Léo me mandou uma mensagem, ele tava na Grécia na época, não sei se a mãe dele ou acho que algum familiar dele tava lá e ia ter que ir embora, ele ia ficar sozinho lá. E ele na época não falava muito inglês, ele desenrolava um pouquinho, mas ele não falava tanto e eu sempre falei inglês. E na época ele soube que eu machuquei, perguntou como é que eu tava e tal, e ele falou assim, ó, vem aqui, fica aqui na Grécia comigo, tal, cuida da sua lesão, tal, e me ajuda aqui no inglês e tudo. O que você teve? Torção? Não, eu machuquei o músculo. Músculo? Músculo mesmo. Tá, foi o adutor. Então, na verdade, a recuperação foi rápida, foram dois meses e meio, quase três meses. Só que aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, aí eu fui pra Grécia, depois de um mês lá, vivendo sem o passaporte, porque o cara não queria me devolver, e eu ligando pra ele, e ele falava que não ia devolver, depois ligava, ele não me atendia. Isso é crime, o cara tá com o seu documento, retendo o seu documento. Entendeu? E aí eu falando com esse meu amigo, a gente tentando ver o que ia fazer pra conseguir pegar o documento, porque o Léo já tinha me chamado, ele já tinha me mandado até a passagem já pra eu ir pra Grécia. Então, eu precisava do meu passaporte pra viajar, né? E ainda assim, eu tava dentro dos três meses, que eu fiquei dois meses no time, e um mês morando com o meu amigo. Então, assim, ia vencer o meu vício de turista, que na época eu só tinha o passaporte brasileiro, ia vencer naquele mês mesmo. Então, assim, eu precisava do passaporte pra viajar. Chegou lá na Grécia, eu ia tentar expandir por mais seis meses, né? O visto, né? Que você pode ficar lá até seis meses, depois voltar. Aí, na minha cabeça, eu falei, então já que tá regularizado aqui, que eu joguei o campeonato, eu vou viajar, né? Na minha cabeça, achei que tava tudo ok. Chegou lá na Grécia, aí depois eu fui tentar arrumar um clube lá, depois que eu melhorei. Isso já tinha passado muito tempo. Eu fiquei lá morando onze meses na Grécia, com o Léo. Que difícil. Difícil, né? Eu acho que foi bastante complicado. Ah, muito difícil, né? Essa fase, eu achei muito difícil, morar na Grécia onze meses, hein? Ó, falar pra você, foi a melhor época da minha vida, velho. Eu tô. Aproveitando demais. A inveja rolou, eu quero ver as fotos. Depois eu vou mostrar as fotos pra você. Assim, lá, o restaurante, tudo muito bonito, muito chique, sabe? Tem tudo, assim, festa, barzinho, loja de roupa, tudo assim, tudo de marca, mais barato que aqui, né? Muito mais barato. Aqui, assim, você paga uma coisa, olha lá, cinquenta euros, que aqui, se você for comprar a mesma coisa, aqui você paga cem euros. Entendeu? Metade. Mas aí, o documento. Como é que você mandou essa coisa aí? Aí, eu consegui pegar o documento com ele. Aí, eu falei com meu pai, meu pai falou com esse cara, aí a gente brigou, aí acabou que eu falei com o pai de um amigo meu que morava lá, que eu fiz amizade com ele através do Gabriel, a gente ficou muito próximo, que era o Marcelinho, aí foi o Marcelão, que é o pai do Marcelinho, junto comigo, buscar o documento com esse cara, porque eu fiquei meio assim, pô, o cara não queria devolver, imagina, eu vou chegar lá sozinho, o que que... Sei lá, né? A gente não sabe, tá em outro país. Aí, foi eu, o Marcelão, o Marcelinho e o Gac buscar o passaporte. Aí, no final das contas, a gente pegou, tinha acabado de sair do treino dos meninos. Aí, eu fui lá, encontrei com meus amigos, cumprimentei e fui, peguei o passaporte. E aí, eu fui pra Grécia. Chegou na Grécia, eu fiquei vivendo lá e eu fui tentar arrumar um clube depois. Um empresário da Grécia me chamou na época e eu fui, treinei, só que daí, na hora de fazer o documento, ele falou que eu tava ilegal, era eu e um outro amigo, o Thales também, que morou um tempo lá na Grécia com a gente, comigo e com o Léo. Aí, tava eu e o Thales treinando no mesmo time e aí, o cara falou que não tinha como inscrever por causa que eu tava ilegal e o Thales também. aí, a gente teve que ficar vivendo lá, assim, né, com medo do, tipo, eu ficava com medo de ir pra aeroporto pegar um voo e ser deportado, aconteceu alguma coisa. Então, assim, eu recebi uma proposta depois, no final, deu 11 meses que eu morei lá, eu recebi uma proposta de um clube da França, inclusive foi um amigo meu de Goiânia, o Richard, que me indicou pra um francês, ele me chamou e ele me colocou no Sub-23 num time que era da segunda divisão da França, na época, que hoje tá jogando, inclusive, a primeira. Eles subiram bem no ano que eu ia. Aí, eu tava com a carta do clube, já assinada, me mandaram por PDF e eu, né, fui embarcar, cheguei no aeroporto, o Léo ia me levar no aeroporto e aí ele falou, ah, não, vai lá. Ele ficou dormindo, que era de manhã o voo. Aí ele ficou dormindo, ele falou, não, vai lá, vai de táxi. Eu fui. Chegou lá no aeroporto, eu fui pegar o voo pra ir pra França, eu dei meu passaporte, o cara falou assim, peraí, aí ele foi, levou meu passaporte embora, chegou, deu uns 10 minutos, apareceu um outro cara. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Você tá 11 meses aqui, você tá ilegal, que não sei o que, eu falei, ah, assim, eu tô indo pra França porque eu tenho um trabalho, eu tô indo lá trabalhar, eu já tenho a carta, né, eu não tô ilegal, eu vim aqui trabalhar, eu sou atleta, não sei o que, eu contei a história do que aconteceu em Portugal e depois falei que eu fui morar lá na Grécia com o Léo e que eu tava recuperando da minha lesão pra poder ir pro clube lá na França. E aí ele pegou e falou assim, você não podia ter feito isso, que não sei o que, aí eu falei, e agora, como a gente vai fazer? Então, ó, você vai ter que ficar lá na sala da delegacia até o próximo voo pro Brasil que é só as 9 da noite, era de manhã. Eu falei, ah, não é possível, vou ficar preso na Grécia. Aí eu liguei pro Léo, aí eu falei assim, ó, eu expliquei, que eu tava morando lá porque eu tava morando com o Léo e ele é muito famoso lá, o Léo. Então, na hora que eu falei, o cara falou, é o Léo do pau, que eu falei, é, ele falou, não acredito, fala pra ele vir aqui tirar uma foto com a gente que eu vou dar um jeito de achar o próximo voo. Aí tinha um voo, aí eu falei pro cara assim, e agora, o voo ia sair daqui meia hora. Aí eu liguei pro Léo, eu falei, mano, você tem que vir. E eu tentei passar o cartão, não podia passar porque tava bloqueado na hora, não deixou passar, era tipo, em cima da hora do voo, não tinha jeito, tinha que ser pago no dinheiro. Eu não tinha como sacar lá, entendeu? Aí eu falei pra ele, mano, vem. Aí ele pegou, pegou dinheiro, saiu correndo lá no aeroporto. Demorou 10 minutos, 10 a 15 minutos, chegou no aeroporto. Aí eu falei assim, ó, ele quer tirar foto com você aqui, não sei o que, ele tirou foto com o cara, pegou o dinheiro, pagamos a passagem, comprei, embarquei, o cara falou, passa aqui na sala da polícia, deu um carimbo no meu passaporte, 1.200 euros, pra entrar na Grécia de novo, se eu quisesse pagar. Aí eu saí, tive que passar pela Turquia, porque ele falou assim pra mim, que se eu fosse passar por outro país, dentro da Europa, eu ia ser preso, porque tava ilegal, eu ia ser deportado. E aí eu tive que passar pela Turquia, voltei pro Brasil. Aí eu fiquei aqui, aí eu fiz outro passaporte brasileiro, aí já tava sem o carimbo, e eu fiquei assim, putz, será que se eu for pra Europa de novo, vai me carimbar? Porque era só na Grécia, e ele falou pra mim, ele me explicou que era só na Grécia, não era na Europa inteira. E aí eu fui pra Itália fazer o meu passaporte, e hoje eu tenho a cidadania italiana. Então quando eu fui pra lá, eu fui com o passaporte zerado, não tinha nada de carimbo. Eu entrei na Itália normal, fiz meu passaporte, fiquei três meses morando na Itália, fiz meu passaporte, e depois de lá eu fui pra Bulgária, num clube de lá. Jogou quanto tempo? Aí eu fiquei lá quatro ou cinco meses, mais ou menos isso. Cheguei nesse clube, foi também muito complicado, só passei por... Perrengue. Por perrengue, velho. Faz um passe do futebol? Ou não? Faz. Assim, né, as pessoas são muito acostumadas a ver... O bonito, né? O bonito, né? Os atletas que já estão muito em alto nível, que ganham muito dinheiro, né? Mas acabam não vendo... Qual é a rotina mesmo, real de um atleta, de um jogador? Então, é... Assim, a gente treina todos os dias, né? Depende de cada clube, né? Cada clube tem o seu... Tem o seu cronograma, mas todos os dias a gente treina e joga, né? Tem clubes que jogam duas vezes por semana, tem clubes que jogam uma vez, entendeu? Aí varia do lugar que você tá, mas a gente treina todos os dias, né? E hoje? Hoje você tá onde? Hoje eu tô sem clube. Meu contrato era com o Noroeste, até o final da Copa Paulista, e agora eu tô... Tô livre. Acabou agora o meu contrato. E você tá viajando agora com a família? É, eu vou passar uns dias com a minha família, né? De férias, e aí volto pra cá mais ou menos pelo dia 2 ou 3, eu tô aqui já no Brasil de novo. Que aí tá em busca de um... Tem algum clube que você gostaria de jogar? Ah, tem. A atleta sempre tem um time, mas nunca fala, né? Quando tá... É, tem meu time. Tem alguns clubes, sim, que eu gostaria de jogar, mas o meu foco agora mesmo é que eu queria voltar pra Europa, sabe? Pela qualidade de vida que eu tive, né? Assim, na Bulgara mesmo, com os problemas e tudo, é uma outra história. Mas aí depois eu fui pro Chipre e tal, morei na Inglaterra também. Porém em vários lugares. Qual desses lugares você gostou? Eu gostei mais da Grécia, mas em questão profissional, o Chipre foi melhor pra mim, porque eu fiquei morando 11 meses também lá, e lá fala grego também, como a Grécia é só, tipo assim, o sotaque que é diferente, sabe? Mas é igual. Só que eu consigo perceber o que é grego e o que é do Chipre, porque você acaba vivendo lá, você vai conversando com o pessoal, você pega um pouco do sotaque, né? E aí... Tem facilidade de idiomas, então, né? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho um amigo jogador, que é o Tabata, jogando no Catar. Eu sei, eu sei. Ele tá bem. Nossa, o Catar é top. É muito top. Não é assim, Camila, quando eles estão tendo o estímulo pra ganhar, por exemplo, se faz gol, se você faz gol, se eles vencem aquele campeonato, é uma Ferrari. É, os caras dão muita grana. É uma Ferrari de presente. O prêmio, né? O prêmio. Pra eles, assim, Rolex, de ouro, essas coisas, é assim, brincando. Se fizer gol, é tanto. É, em Dubai é outro nível, né? Não é? Como que você tá vendo a Copa? Ah, eu tô confiante. Temos esperança? Tô confiante. Eu tô confiante, sim. Bastante. Eu acho que o Brasil tá bem. Dá pra ir longe, assim. Dá pra buscar o título. Dá muito. Mas a gente vai longe, porque o time tá bem encaixado agora. Eu acho que tá... São muitos jogadores que nunca estiveram na Copa, né? Que estão na Copa pela primeira vez. Mas são muito qualificados. Assim, eu não tenho... Eu não penso na questão, assim, ah, o cara, que nem na época, que era o Neymar e o Gans pra ser convocado. Eu não sou ninguém pra falar, né? Sobre a convocação do treinador na época, mas... O cara tava no melhor momento dele. Tava em ascensão. Às vezes a experiência... O cara... Não sei, né? Eu não vou nem falar sobre isso. Mas, assim, eu acho que vale mais a pena o cara tá em ascensão, tá querendo mostrar, tá dando o gás, do que, às vezes, um cara que já é experiente, tá meio acomodado e tal. Mas eu acho que o elenco hoje tá muito qualificado, sim, pra buscar o título. Quem que você gosta? Você tem ídolos? Tenho. Tenho alguns, né? O Cristiano Ronaldo, o principal, né? Ronaldinho Gaúcho. Pra mim, o melhor da história, Ronaldinho Gaúcho. E o Neymar? O Neymar eu gosto muito também. Sou muito fã do Neymar. Nós estamos tudo apreensivos, né? Eu sempre estou certo, né? Pra ele jogar. Ah, não, vai dar. Como o elenco é torcedor? Ah, eu torço bastante, sim, né? Eu sou palmeirense. Sou palmeirense de coração. Inclusive, porque eu joguei lá também. Meu pai é palmeirense e na época era tudo perfeito, né? Imagina você entrar lá, você treinar com o uniforme. Você lembra o barcinho, símbolo do Palmeiras. É a melhor coisa, né? Torço pro Palmeiras, torço pro Real Madrid e pro Manchester United. Na época que eu era criança, a primeira pessoa da minha família a sair do Brasil, assim que eu fiquei sabendo, né? Foi minha tia, irmã da minha mãe, Itawana. E ela foi morar na Inglaterra com o ex-marido dela na época. E quando eles voltaram pro Brasil, a primeira coisa que ela me deu foi uma camiseta do Manchester, do Cristiano Ronaldo na época, que ele jogava lá pela primeira vez. e eu comecei a gostar dele nessa época por causa dela e acabou que comecei a torcer pelo Manchester por causa disso e desde então sou muito fã do Cristiano. Mas e hoje? Qual o seu sonho? Tem um time assim que você queira jogar assim? Tem times ou atleta não tem isso? Por exemplo, vamos falar lá fora, não vamos falar no Brasil. Ah, lá fora tem muitos assim, mas o que eu quero mesmo, meu sonho é jogar a Premier League, independente do clube, assim, sabe? Porque a Premier League mostra que você tá no mais alto nível, né? Futebol, que é a melhor liga do mundo e eu amo a Inglaterra, não tenho o que falar, eu amo de qualquer jeito. Aí ela, quando voltou, me deu essa camiseta e depois, quando eu fui morar na Inglaterra, acabou que eu morei em Manchester e eu fui assistir a estreia do Cristiano Ronaldo. Quando ele voltou pro Manchester, eu tava lá na época e acabou que eu fui lá assistir o jogo da estreia do cara. E você acha que os nossos atletas assim, são os melhores do mundo? Eu acho, os nossos jogadores maravilhosos. Só que eu percebo assim, a gente não tem essa experiência pra bater bola com você aqui de futebol, mas o que eu percebo muito assim, infelizmente, hoje o futebol mudou muito pelo dinheiro, né? Antes os atletas, aquela coisa lentava, era a garra, era a força. E isso a gente via muito na época, em Pelé, os outros ídolos, né? O Ronaldinho, aquela turma mais forte. Os atletas hoje, parece que tá tudo muito assim, o clube prepara o atleta já pra vender, já é pra fora. Então, eu sinto isso como torcedora, quando eu vejo aqui, parece que pega os nossos atletas, só preparam e virou muito business, muito negócio, tudo pra fora. É que na verdade, o sonho de qualquer jogador mesmo é jogar na Europa, né? Então assim, não é nem só pelo caráter aqui no Brasil, tá bem no clube e querer ficar aqui pra sempre. Tem gente que quer, sim. Tem gente que gosta, mas assim, o sonho, eu acredito que de 90% dos jogadores, até 99%, se for falar, é jogar na Europa. Mas já é a dificuldade do incentivo do atleta no Brasil também, não é? Não, não é nem isso. É a questão de que assim, a gente acaba, desde criança, é o sonho, você viu, que nem eu torço pro Real Madrid, você assiste o jogo do Real Madrid na época quando eu era criança, tinha o fenômeno de jogar bola no Real Madrid, é Galácticos. Você foi o primeiro jogador da sua família ou não? Foi. Foi? Meu pai, ele tentou jogar, ele parou na época da base, parou. Meu bisavô, que é o avô do meu pai, que gostava muito de futebol, que incentivou ele a jogar, não sei se ele jogava ou não, nunca me contou sobre isso, mas... Já era um sonho de família. É, já era um sonho. Tá no DNA o futebol. Tá no DNA o futebol. É, por isso que meu pai torce pro Palmeiras também, o vô dele torceu pro Palmeiras. E como a gente é de Ribeirão, também pro Botafogo de Ribeirão. Aí ele ia muito no estádio lá, do Santa Cruz. E ele jogou no Botafogo de Ribeirão na época da base, e depois acabou que não deu certo, foi trabalhar. Vamos entrar um pouquinho, dar uma pausa, né, pra você dentro do, só do futebol aí, e vamos falar dessa magia da fotografia? Quando te despertou esse olhar pra fotografia, né? Porque isso pra mim é mágico, fotografia é tudo. Então, eu sempre gostei muito de foto, muito, muito. Desde, tipo, pequeno, sempre foi uma paixão, sabe, foto. E sempre, eu sempre, é, é, gostava de tirar foto pro Instagram, fotos assim, pra fazer quadra, sabe, essas coisas assim, ou pintura. não eu fazer, né, mas, tipo, pra foto virar uma pintura. É, eu sempre gostei, eu fiz por hobby, sabe, no começo era hobby. E aí, acabou que eu fiquei morando em Ribeirão Preto agora, eu cheguei no Brasil em novembro, né, do ano passado, e eu fiquei morando em Ribeirão Preto, é, de dezembro até junho. É, e lá, é, meu primo, ele tava fazendo, ele tava fazendo curso de fotografia, é, marketing, audiovisual, essas coisas, sabe, e ele mexe muito com a câmera, e ele gosta de tirar foto, tava me ensinando, é, a usar a máquina, assim, mais, mais profissionalmente, sabe, questão até do esporte, e aí, e aí eu fui pra, pra Bauru, né, pro Noroeste, que é o clube que eu tava, atualmente, e eu, e eu tinha comprado uma câmera, quando eu tava em Ribeirão Preto agora, né, eu comprei uma câmera. E lá, em Bauru, eu conheci um fotógrafo, o Fernando, e ele me chamou, falou que, nossa, que legal, você é um primeiro jogador que eu vejo, que é fotógrafo também, seja bem-vindo, a Bauru, que não sei o que, eu, um dia, mandei uma mensagem pra ele, obrigado, né, agradeci, e falei pra ele, o dia que você for fotografar, tal, a gente conversou, e ele me chamou pra ir no vôlei, num jogo de vôlei que teve, lá no SESI, né, de Bauru, e o vôlei era super forte, só que era da base, né, e aí eu fui tirar uma foto, tirar fotos, né, lá no, no ginásio de Bauru, e eu conversando com ele, ele me explicando, assim, né, assim, eu já tinha a noção básica, né, que eu tinha aprendido do meu primo, mas ele é fotógrafo esportivo mesmo, então ele me ensinou já as dicas pro esporte, e, como eu lá em Bauru tô morando, eu tava, né, morando no alojamento do clube, é dentro do complexo, então tem o estádio, tem o alojamento, e aqui tem, já o ginásio da panela de pressão, que é onde joga o Bauru basquete, e ele também fotografava o Bauru basquete, então acabou que, eu não tinha nada pra fazer a noite, eu ia lá tirar foto do Bauru basquete nos jogos, entendeu, e aí eu comecei a comercializar isso, ele me passou um site, inclusive, pra eu poder colocar minhas fotos lá, já pra aparecer a marca d'água, e as pessoas comprarem as sócias que elas querem, porque antes, era um negócio meio amador, de eu gravar a tela e tal, mandar pra pessoa escolher, não ficava muito bom, então ele que me ajudou bastante nessa questão da fotografia, foi o Fernando, lá de Bauru. E seu olhar pra fotografia, é um olhar que você gosta mais esportivo, ou você pega natureza também? Assim, eu gosto de todo tipo de fotografia, todo tipo de fotografia, assim, o esporte é mais, porque eu já tô no meio, né, então assim, acaba que se eu for fotografar o esporte, eu tenho mais ou menos a noção do que um atleta gosta, de ver na foto, entendeu, até por isso que o pessoal gosta muito das minhas fotos, as meninas do vôlei, e depois os caras do basquete também, sempre me elogiam muito das fotos, porque se acaba, se tem a noção, né, que nem no jogo de futebol, se é a foto que eu postaria, sabe, então o que o cara do basquete postaria, o que o cara do vôlei postaria. E o que um atleta quer ver na foto? No futebol, é, cada esporte tem uma coisa, pra você ver, ó, assim, no futebol, eu gosto de foto conduzindo a bola, olhando pra frente, ou cruzando, ou finalizando, entendeu? Agora, no basquete, o cara gosta de foto enterrando, o cara gosta de foto, faz do lance livre, eles gostam muito de foto do lance livre, gosta de foto, tipo, assim, driblando, e já no vôlei, eu percebi que as meninas, eu, né, tentei fazer tirar, são os movimentos certos que chamam mais atenção. não é nem do movimento, é que eu tiro bastante foto da cortada, ou do bloqueio, e as meninas acabam por comprar mais fotos de retrato, assim, tipo, no meio do jogo, a reação delas, ou elas dando um sorriso, sabe? Momentos descontraídos, é. Então, assim, no jogo do vôlei, eu tiro bastante foto do, do que tá acontecendo no jogo, mas a cada ponto, tem lá a reação, que elas se juntam, então eu vou lá e foco em uma delas, pra ver como que ela vai comemorar, ou já tento pegar umas duas ou três meninas, já comemorando assim, já seguido, entendeu? Saber captar o momento certo. Porque aí você já fica de olho. É, que nem eu percebi isso lá, né, e aí, depois daquele trabalho, né, pra editar, fica mais ou menos, eu fico um dia, né, porque eu edito uma por uma, eu vejo lá, eu gosto de alinhar o horizonte, deixar bonitinho, mexer com a cor, pra ficar, pra ser um material, né, legal pra pessoa, né, na hora que for postar, porque eu sou muito chato com isso, nas minhas fotos, eu não gosto de postar uma foto, e depois ficar embaçado, ou com um pixel, assim, e quem faz as suas fotos? Quem faz as minhas fotos? Às vezes, minha mãe, às vezes, meu primo, às vezes, minha namorada faz também, eu pego a câmera, e falo assim, coloca nesse lugar, roda aqui, e aperta, aí elas fazem, o meu primo já sabe, eu nem falo nada, eu só falo, faz a mágica aí, e fico lá, se modelando. Você é bastante exigente. Eu sou, eu sou. É que eu gostei, sempre gostei muito de foto, né, então pra mim, é um trabalho que você faz de graça, né, você faria de graça, porque é uma coisa que você gosta, você se entretém, e não parece que você tá trabalhando, né. Não tanto quanto no futebol, né, tem que ir com relação, pra trabalhar. É que no futebol já é... E dentro do futebol, hoje, você acha que a expectativa dos jogadores hoje, pelo fato desse futebol ser tão puxado, essa exigência tanto, você acha que a tendência é cada vez mais jovem parar de jogar? Porque antes jogava até uns 36, né, tinha perto, eu acho agora, eu acho que agora, o pessoal tá aguentando mais do que antes, mesmo que esteja muito mais intenso, eu acho que agora que a classe, né, percebeu que você tem que ser atleta, né, pra ser jogador de futebol, não adianta você só ser jogador de futebol mais, entendeu? Então você tem que se cuidar, você tem que dormir bem, você tem que comer bem, você tem que, né, cuidar cedo. Essa realidade ou ainda continua? Assim, tem o outro, né, que é muito diferenciado, que às vezes não liga, então tipo, o cara é tão bom, que aí não liga. Mas, em algum momento ela vai ficar pra trás, porque hoje em dia, às vezes, uma noite que você dormiu mal, se dormiu uma hora menos, pode fazer diferença na hora que você for correr, se você machucar, hoje tem muita lesão, porque acaba que, por ter esse excesso de treinos, que hoje em dia, né, pra você jogar, você não consegue mais jogar só treinando com o clube, né, porque se você pegar outros jogadores que já estão lá no topo, que nem o Vinícius Júnior, Neymar, esses caras todos, se você for ver a rotina deles, eles fora isso, o Benzema, quem mais que eu vejo o vídeo direto, o Sérgio Ramos, então tipo assim, eles saem do treino deles, que já é o melhor de todos, porque o cara já tá no PSG, já tá no Real Madrid, já tá jogando a Champions League, ele vai lá e depois ele treina, na academia dele, ele treina com o personal, ele faz treino, às vezes não é um treino físico, às vezes o treino mental, cara, tipo, escolher a cor certinha, treino de raciocínio, então o cara, hoje em dia, acho que os caras, eles perceberam que tem que ser atleta, né, pra poder conseguir jogar, que tá mais complicado, o cara só ser bom em jogar, entendeu? Voltando na Copa aí, o que você acha as maiores, as maiores chances, quais os países aí, o perigo pro Brasil? Ah, eu sou ruim pra falar, viu, assim, porque assim, quando eu falo um negócio, acontece outro, se eu falo do time que vai ganhar, é o outro time que ganha, é sempre assim comigo, eu nunca posso falar o time que vai ganhar, porque é sempre o outro que ganha. Tá bom, vamos dar um pouquinho isso, a gente vai ter certeza do outro. Que vai ser outro, o Brasil tem chance, sim, Brasil tem chance, eu acho, acredito que eu fui no Brasil. Eu gosto muito da Bélgica também jogando, é um time que vem muito forte, mas eu acho que não chega a ser campeão, a França vem forte também. Qual o seu perigo pro Brasil? Perigo pro Brasil? É. Você acha que a Argentina ainda é perigo? A Argentina, eu sei que a Argentina, hoje em dia, não tá mais aquela Argentina de antes, não. Mas eu acho que, que nem a Bélgica mesmo, que já eliminou o Brasil, é um super perigo, porque se a gente enfrentar aqueles caras de novo, é difícil. E o... De Bruyne, Céu, E esses países da África também? Difícil também, difícil. O Mané lá no Senegal, lá voando baixo, correndo pra caramba. Fortíssimo. É umas barreiras ali pra passar. Muito, muito. É um futebol força ainda, né? É que hoje em dia, como o futebol tá mais na... no físico, né? É complicado, é complicado, porque assim, é muita correria, né? O cara, às vezes, atinge quantos quilômetros por hora. É uma estrutura física da nada. É, por isso que eu falo, que o cara tem que saber se cuidar, né? Hoje em dia é o principal. Mas hoje em dia, as pessoas, elas estão mais preocupadas com a saúde. Com certeza. tá uma geração na saúde. Acho que até as pessoas estão vivendo até mais, se você for parar pra ver, a gente passou ainda de 100 anos aí, né? Porque o povo tá, né? E a medicina hoje, ela avançou pra caramba. Então a gente tem já um monte de vacina, um monte de coisa pra se cuidar mesmo e conseguir viver o máximo, né? E aproveitar essa vida aí que é... vamos levando a vida. Você tem algum sonho? Assim... tem um sonho que até hoje ainda não realizei e eu um dia ainda vou realizar isso. Não posso morrer sem ter ido ver a Aurora Boreal. Ai, o meu sonho. Tu tem boa vontade. Eu quero. Eu quero muito. Nossa, imagina. tirar uma foto lá passando colorida assim. Ah, deu ser deslumbrante, né? Eu fiz um mergulho, mas aí foi... mas assim, pra mostrar que eu vi também aqueles pântanos, gente. Que é que... Nossa, é lindo demais. Foi na... Foi na planta... Onde é? Bahamas. Bahamas? Em Bahamas. Nossa, Bahamas. A noite. Aquele que brilha no fundo do mar, você fica... Nossa, mas é mais no pântano. É... Quanto? Quanto de profundidade? Não, esse não é fundo, não. Esse é mais que você tem que fazer de snorke ou mesmo pra conseguir enxergar. entendi, entendi. Já é no raso. Eu já formei, já fiz antes. Há muitos anos atrás eu mergulhava. Eu tinha carteirinha de mergulho. Agora eu mergulho mais que os AVCs. Mas eu mergulhava 30 metros. Abaixo. Ô, louco, 30 metros? 30. Mas aí já ia com oxigênio e tudo. Com oxigênio. É só 30 metros, né? É, eu mergulhava. Eu fazia, já fiz. Na hora demais. Angra, também mergulhava. Veneno de Noronha, fui pra Noronha, fui pra Cozumel, México, tudo é canto. E nós temos o Gustavo, amigo nosso, que é mergulhador profissional na Austrália, viu? Ah, é? Sim. Estrutor de mergulho. Rafa também mergulha. Não sei. É, Rafa também mergulha. Não, esse eu não sei. Meu tio, alô, foi mergulho, meu tio. É lindo mergulho. Gente, você já mergulhou? Nunca mergulhou, meu tio. Já, também foi mergulhador profissional. É lindo, Bila. É maravilhoso, adoro. A gente não encontra uma paz muito maior do que aqui em cima? Ah, falar assim, a única vez que eu fiz... O mar dá muito mais paz do que a terra. É, o mar é diferenciado mesmo. Você entra no mar, você já sente energia, né? Nossa, é muito mágico, gente. É muito mágico. Muito. Eu fui pra Colômbia, ano passado. Eu gosto que um... Colômbia, não fiz. Não consegui, eu muito fico, porque eu fiquei com medo, porque eu tive... Eu fiz cirurgia na cabeça, eu tive AVC e trombose na cabeça. Aí, eu tive medo. Eu falei, não vou. Nem perguntei pro meu neuro, mas eu falei, não vou, porque eu acho que... Não, já deu. Na época, eu já mergulhei em vários lugares, em vários países que eu queria, mas então eu fiquei com medo, porque eu acho que não pode mesmo. Mas eu mergulhei um pouquinho pra ver, assim, ai, meu Deus, aqueles barcos afundados ali, né? Nossa, da hora, né? Mas você não tem coragem lá dentro? Eu tenho, mas agora eu tô com medo de mergulhar por causa da cirurgia que eu fiz na cabeça. Passa muito tempo. Eu tenho curiosidade de saber de ir lá, você vê um negócio desses navios assim. Vai em Noronha? Eu nunca gostei de entrar em navio. Por quê? Eu sempre gostei de mergulhar, mas assim, sem entrar em lugar nenhum. Imagina você ficar preso lá depois? É, eu sempre pensava isso. Você vai mergulhar sozinha, né? Eu quero mergulhar, mas eu não quero nada em cima da minha cabeça, porque qualquer coisa eu consigo subir. Tá maluco. Ai, vocês estão medrosos. Vamos pro Caracá? Vamos. Chegou o momento agora que complica a sua vida, hein? Vamos ver. Agora é o momento cara a cara. Aquele momento que vai fazer perguntas bem diretas e você dá respostas bem objetivas assim. Sim ou não? Ou não? Pode ser qualquer coisa. Não, sim não. Uma resposta. Uma resposta. Vamos lá? Pronto? Vamos. Respira. Mentira. Vai. Come um queijinho, respira. O Aissô. Vamos aproveitar? Vamos aproveitar pra falar dos nossos patrocinadores? Vamos. Parceiro é parceiro. O Aissô, gente. O Aissô. Tava de frios. Docinhos. Canela e cacau. Canela e cacau. Não troquei. Canela e cacau. Canela e cacau pra você. Tá se lembra desses aí? Todos os nossos queijinhos da Aissô. Os nossos energéticos do Dinastia. Obrigada, Dinastia. Que tem os nossos vidros, que fazem aqui a acústica do som. Sim. O nosso podcast que é feito aqui. No nosso estúdio. No nosso estúdio. Qualquer estúdio, gente. O melhor estúdio que tem. Qualquer estúdio do João Borges. Extremamente bem isolado com a Isolar. Quer na sua casa também ter essa estrutura maravilhosa de você poder ter aquele cantinho pra música, pros filhos. Vá. Entra aí. Eu em contato. Vou colocar aqui as redes sociais pra vocês. Fala com a Isolar que eu tenho certeza que vocês vão criar um cantinho mágico na sua casa. Isso mesmo. Eu tô pensando em fazer um cantinho pra nós. Né? Com a Isolar. Eu acho ótimo. A gente pode fazer tudo quanto é barulho. Que a gente quiser. A gente pode colocar a nossa música do Tem Cabaré Essa Noite. Alto. Fazer aquele câmbalo que a gente quer dançar. Adoro. Vamos atrapalhar os vizinhos, amiga. Você pensou? Que maravilhoso. Eu vou te dar aquele bom dia todo dia. Não tem problema. Bom dia, amiga. Tem Cabaré Essa Noite. Pronto. Vamos? Vamos. Temos o tempo pra você respirar? Pronto. Se você pudesse ser alguém por um dia, quem seria? Ai, meu Deus. Fico na dúvida. O Neymar e o Cristiano Ronaldo. Um dos dois. Cristiano. A senhora Cristiano. Viagem da vida. Nossa, isso é difícil. Eu já fui pra tanto lugar que eu acho que eu quero muito ir pra Bali. Eu acho que eu quero muito ir pra Bali. Ah, já fui, já foi. É top lá? É maravilhoso. Deve ser muito. Eu tenho muita vontade pra lá. É lindo. Profissão que jamais teria? Que eu jamais? Teria. Teria. Medicina. Medicina. Ninguém quer ser médico, né? Não, porque é uma responsabilidade. Você nasce com isso, né? Tem que ter o dom, porque senão, cuidar de uma pessoa fazer qualquer coisa errada já era. Meu Deus. Maior medo? Não sei. Acho que nem de morrer eu tenho medo, viu? Não tenho muito, assim, algo... Outro medo? Acho que o medo... Quando meus pais falecerem, né? Que acho que é a pior coisa, né? Que você pode ver. Ou também, né? Talvez meu filho for antes que eu, mas acho que isso não vai acontecer, não. Mas é mais de perder os pais, né? Pior crítica que já recebeu. Não sei o que falar. Não sei o que dizer. Até porque, assim, tipo... Eu nunca... Se uma pessoa falar uma crítica pra mim, é como se entrasse por aqui, saísse por aqui, sabe? Tipo... Você não absorve. Não me afeta em nada. Uma pessoa falar qualquer coisa pra mim não vai me fazer diferença nenhuma. Eu não ligo pra opinião de ninguém, assim. Tipo... Relação com as minhas coisas, sabe? O que te faz único? Acho que é a autenticidade, né? Minha. A maior maluquice da vida? Nossa, tem muitas. Tem muitas. Acho que... Ah, não sei. Meu Deus. Essa pergunta é complicada. Não sei mesmo o que responder. Talvez isso, né? De ter... De tudo que aconteceu na minha vida. Acho que a minha vida inteira é uma maluquice. Acho que se um dia eu fizesse uma série, podia ter 10, 20 temporadas passando... Só loucura. Ainda tem assunto. É, ainda tem assunto. Acho que tem muita coisa. Um amor inesquecível. Minha namorada, né? É inesquecível? Claro que é. Melhor lembrança? Melhor lembrança? Caramba. Essa é profunda, né? Acho que... Não sei. Acho que foi quando o meu irmãozinho nasceu. O meu irmãozinho. O pequeno. Que eu acho que eu lembro que eu e o meu irmão do meio, a gente ficou super feliz. Que é teu irmãozinho e tal. E eu amo muito esse meu irmãozinho. É, muito. Se você fosse pra série Largados e Pelados, um objeto, qual você levaria? Achei um canivete. Canivete não. Aqueles que é multifuncional, que já tem tudo, sabe? Uma faca. Tem um, né? Que aí pelo menos você se mantém, né? Limpo e tal. Com a barba feita. Cortar a unha. Não dá pra ficar vivendo pelado e largado ainda, né? Mas é, não sei. Mesmo que é o nome do programa. Largado, você vai ficar largado. Não consigo ficar largado. Fica quanto tempo lá, largado. O tempo seria isso pra que eu vejo. Interlado ainda, meu Deus. E você, Camila, o que você levaria? A pergunta é pra ele. E você, o que você levaria? O que você levaria? Tem que ser dois. Tem que mudar pra dois. Gente, toda vez ela quer que leve dois. Sabe por quê? Porque um só, porque eles são três. Por isso que eu tô falando? Ah, são três coisas? Lá são. A Camila coloca um. São duas coisas. Porque assim, é muito tempo que eles ficam. É uma coisa muito selvagem. Tem que ser pelo menos duas alternativas. É muito difícil, né? Você pensar o que você levaria? O que você levaria? Então, vai, mais um. O que você levaria? Então, eu levaria isso e levaria... Perfume, lembro quanta coisa que você passou. Não, já passou cada coisa aqui. Já passou cada coisa aqui que você não tem noção. Não, você não tem ideia. Eu não sei. Não tenho nem ideia do que eu levaria. Eu vou fazer uma edição só dos objetos. O que seria muito útil? Não fale, Camila. O que vocês levariam? O que você levaria? Eu? Eu sei o que eu levaria. O que você levaria? Eu levaria um isqueiro grande e um punhal. Uma faca muito afiada, muito boa. É, bem pensado. Eu teria fogo e arma. Eu levaria fogo e arma. Mas, é. Se fossem três, eu ia fazer uma brincadeira. Eu ia fazer uma brincadeira. Eu ia fazer uma brincadeira. Não é, Mila? A gente ia estar juntos. A gente levaria dois diferentes pra gente estar juntos. Nossa, se a gente tivesse junto no reality, não ia testar. Não ia prestar a gente junto no reality. E você? Mas, se fossem três objetos, eu ia fazer uma brincadeira. Meu marido até sabe qual era a brincadeira. Já sabe. Então, eu acho que eu comprei a sua ideia. Eu acho que eu comprei essa ideia de levar o isqueiro e levar um punhal. É, eu ia levar uma faca, um fogo. É verdade, porque você não sabe. Vai que vê um leão, um urso, sei lá, qualquer coisa que você precisa sair na mão e brigar. Eu vou facar fogo do meu marido. É, parece que eu te protegei. Eu falei meu marido. São três objetos. Não é assim não mesmo, só se a gente tivesse competido. Coitado. Levar meu marido. Que coisa frágil. Levar meu marido também. Vou levar. Vou, vou, vou. Vou ficar quieto. Vai contratar um caçador pra levar. Com quem gasta mais dinheiro? Com quem eu gasto mais dinheiro? Eu achei com roupa, né? Com roupa. Um pedido pro gênio da lâmpada. Um pix, né? Indefinido. Um pix, adoro, adoro. Um cheque branco. Me ajuda. Uma mania. Uma mania? Estranha? Uma mania estranha. Uma mania. Quando eu era mais novo, às vezes eu ainda faço isso, assim. Mas antigamente era muito, assim. Tipo, eu vi uma palavra, eu lia ou alguém falava pra mim e eu repetia ela, assim, de trás pra frente. Então, tipo, eu tinha essa mania de ficar vendo como é que a palavra seria de trás pra frente, sabe? Tipo, como seria a pronúncia de uma palavra? Não, não sei. Sabe ou não? Não sei. Tipo, ó, queijos. Queijo de trás pra frente seria sojioque. Casa. Asaqui. Entendeu? Tipo, porta. Ah, troca. Ó, brisa, hein? Então, eu ficava vendo tudo. Tudo que eu lia, eu falava de trás pra frente. Interessante. Não sei. Essa é uma brisa de infância mesmo. Interessante. É que eu fiquei imaginando esse corte agora, entendeu? E pra finalizar, o maior objetivo do momento? O maior objetivo do momento? Nossa, tem muitos objetivos agora, no momento. Mas primeiro, eu acho que eu quero estabilizar minha vida financeira primeiro e construir uma família, né? Quero ter meu filho o mais rápido possível. Ó, namorada. Fica a dica ou o recado. Ela já sabe. A dica já foi. Você é um homem fiel? Eu sou. Eu sou. Dá fiel também? É, se eu tô com alguém, se eu tô com alguém, eu respeito. Se eu tô com alguém, eu respeito. Você tem que respeitar, né? Acho que é o principal. Dá pra conversar sobre tudo com qualquer pessoa, né? Ainda mais ela, a minha namorada em especial, ela faz psicologia, né? Falta um ano pra ela acabar. Então, ela é muito cabeça. Eu posso conversar com ela sobre qualquer coisa, sabe? Então, isso acaba deixando o relacionamento muito mais fácil, né? Muito mais leve. Acho que no final, todo mundo busca um relacionamento, todo mundo quer estar com alguém, né? Porque você passar por tanta coisa que você passa na vida, que nem eu mesmo já fui pra tanto lugar, já morei em vários países diferentes, vendo várias culturas, o que você mais quer mesmo é ter alguém pra não só compartilhar, mas também te ajudar a suportar por esse processo que não é fácil sozinho, né? Ser sozinha é muito difícil. E vem casamento aí em breve? Não sei. Eu quero, né? Vamos ver se ela vai. Ih, a gente adora casamento! Estaremos todas! Pensa numa coisa que a gente gosta, é festa, né amiga? Festa nós gostamos. Estaremos lá. O programa chegou, Fih. É isso. Obrigada. Muito. Quer mandar uma mensagem pros seus fãs? Rede social, como nós encontramos você? Meu Instagram tá goié, arroba goié. Facebook é mais família mesmo, acaba não usando muito. E é isso, só Instagram mesmo, arroba goié. Tá certo. Fechou. Este foi mais um Best Cast. Mais um, amiga. Especial de Copa. Sigam lá, elastv.com.br. Elastv, essa televisão feita por elas para todos. Para todos. Esperando todos vocês no nosso Elastv, viu gente? E mais um, mais um Best Cast com muito orgulho, com muito carinho. E a gente tá indo embora porque chegou o fim, né? Então, beijo no coração. Beijo, amiga. Beijo, amiga. Três vezes para vocês o que vocês desejam para a gente. Muita paz e muita luz para todo mundo, viu? Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.